Olá, meu nome é Erin Gilbert, doutora em Física e... A coisa foi pra todo lado, a propósito, em cada fenda, é muito difícil de lavar. Dedicamos nossas vidas ao estudo do paranormal e agora há avistamentos em toda a cidade. Tem pessoas por aí que precisam da nossa ajuda. Holtzman, você é uma engenheira brilhante. Erin, ninguém é melhor do que você em Física Quântica. Sempre faço isso. Tô entrando pro clube. Eu conheço Nova York. Tá dentro. Oi, estou aqui pelo emprego de recepcionista. Oi. Contratado. Vamos lá. Desculpa. Não, vai você. Fala você primeiro, tá? Alguém está criando um dispositivo que amplifica a atividade paranormal. Temos que construir alguma coisa para enfrentar esses malditos fantasmas. Podem ligar! É se você fica com aquele lado que eu fico com o outro. Vamos nessa! Ok, não sei se tem a ver com a cor ou com o fato de ser mulher, mas tô com o humor do cão. Eu pedi ao Kevin pra desenhar uns logotipos pra gente. Tá vendo como isso pode fazer a gente ficar esquisita? É dos peitos que você não gosta? Posso aumentá-los. É. 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 É.